O frio do meu, o meu coração do inteiro Agora tanto faz, não me importo mais Não me esqueci de como eram seus beijos Como se fosse uma prisão Uma prisão no meu coração Sem cruzeiro, palavras erradas Achando que elas nunca dariam nem nada As horas já não passam mais tão rápidas Quando eu tinha você Vou beber, beber até daí Mas que tristeza, soljão Me pior se não assistiam Algum filme na televisão Quando eu abri a porta E não vi você Você chegar Não vi você chegar Quando eu abri a porta E não vi você Sempre ali Esperando você voltar Coteira Diretamente de Mato Grosso do Sul Tchau